Nelson, é o senhor, Nelson Camarim do CQC Adoro, me sacanearam tanto no ano passado Eu vou me vingar Opa, olha a tesoura aqui, gente Olha aqui, mas vou cortar, vou acabar com a vida de vocês Vocês estão achando o que, o que? O que você está fazendo com o tempo do Boris? Não, aqui é o Camarim do CQC Adriana, o CQC está de férias, eles estão voltando em março Você tem certeza? Absoluta Nelson! CQC, de volta nesta segunda, 10h15 da noite, na Band